Então galera, eu fiquei duas semanas sem postar vídeo. Duas semanas. Por quê? Porque o motivo por eu não ter postado vídeo é porque eu fui viajar para Poços de Caldas. Poços de Caldas. Foi viagem muito longa. A gente ficou lá, brincou no parquinho e depois comeu no restaurante e fez várias coisas, né? Fez várias coisas. Eu estava bem com saudade do meu gatinho, porque ele está ali, só que agora não está mais. Ele está dormindo. E é o motivo por eu não ter postado vídeo já por causa que eu fui viajar. Eu fui viajar para Poços de Caldas. Por isso, aí eu fiquei duas semanas lá, por isso que eu fiquei duas semanas sem postar vídeo. Então esse é o motivo por eu não ter postado vídeo, gente. É isso daí. Aí eu não sei mais o que fazer. É isso, gente. Tchau! 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 Tchau!